Oi, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde a gente vai estar dando uma olhadinha nesse final de jogo. E aí, esse final não foi de nenhuma partida, certo? Muito pelo contrário, foi um final eleito como o melhor de uma competição, mas não foi uma competição, por exemplo, de um jogo de xadrez, como a gente já conhece. Uma final de um campeonato que teve de composições de xadrez, o que são composições? Os camaradas estudam muito tempo e tal, e aí eles compõem, o caba começa lá a colocar as peças, tem lá o tabuleiro normal, eles começam a colocar as peças. E aí, durante muito tempo eles trabalham nisso, e aí eles vão ver qual é de fato a composição mais bonita. E aí, se eu não me engano, foi só sobre finais, nada de meu jogo e tal, só sobre finais, e a gente vai estar analisando algumas dessas composições aqui, certo? Esse foi o primeiro prêmio, ou seja, foi o final mais bonito eleito, certo? Onde as brancas têm cinco peões por todas essas três peças, certo? Por todas as, pela torre, pelos dois bispos das negras. Porém, jogam as brancas e ganham. E aí, bem, o que a gente tem que ver aqui primeiramente? Bem, a gente tem a possibilidade de ganhar o bispo, certo aqui, né? Porque, por exemplo, se a gente avançar, pode tentar ganhar o bispo, né, no caso, avançando aqui, certo? Já ameaçando promover, a gente tem peões passados, já ameaçando promover, a gente tem a opção de capturar, enfim. Bem, o primeiro lance correto aqui seria, no caso, o peão, tomar o peão em A7. Não seria muito legal B7 avançando, né, tentando capturar o bispo, porque as negras acham um lance muito legal, né, que, por exemplo, após o bispo toma em B7, né, peão toma em B7, simplesmente torre B1, e aí após rei C7, né, tentando, por exemplo, tomar o controle daqui da casa de promoção, simplesmente agora F5, tendo contra o jogo, e após o peão toma em F5, né, o abrindo aqui pro bispo, o bispo começa a ficar livre pra ele agir, e aí após bispo F5, cheque, o bispo também chega pra tomar o controle aqui da casa de promoção. E aí após rei C8, torre H1, e... E mesmo que agora as brancas tentem promover, o bispo tá aqui defendendo, certo? E a torre vai começar a ir atrás de todos esses peões aqui, e as negras estariam vencendo. Por isso que aqui nessa posição, o lance recomendado aí seria, por exemplo, o peão tomar o peão em A7, ameaçando a promoção aqui no próximo lance. E agora as negras aqui têm um lance excelente também. Bem, bispo F5, e agora não vale, por exemplo, promover pra dama, né, não vale por causa de bispo toma aqui, e aí um cheque aqui, ele estaria ganhando a dama da gente, certo? Então, por isso que após bispo F5, né, a gente é meio que obrigado a tomar, a gente ganha o bispo todo de jeito. E aí após torre H8, ganhando o controle da casa de promoção, né, as brancas têm um lance muito legal também, e aí você começa já a perceber por que essa composição foi a ganhadora do prêmio de primeiro lugar, do concurso que ocorreu em 2014, certo? Ah, eu esqueci de mencionar, o nome do rapaz que fez essa composição é um cara chamado Oleg Pervakov, certo? E muito legal que as brancas ainda assim jogam e promovem pra dama. Não seria legal, por exemplo, Rb7 tentando, né, ter aí controle da casa, por quê? Por causa de torre H7 cheque, e aí após Rb8, torre H8 cheque, e o máximo que pode acontecer é ficar repetindo aqui os lances, simplesmente ficar com empate. E também não seria legal, por exemplo, Rd7 por causa de torre F8, e aí mesmo C6 tentando agora ameaçar criar dois peões, simplesmente o rei toma o peão de A6, e após C7, ameaçando promover um dos dois, certo? Simplesmente segue-se Rb7, e aí agora o rei tem também controle dessa casa, por exemplo, e dessas duas casas juntamente com a torre. E aí mesmo após C5 tentando tirar o, né, tentando, por exemplo, avançar e atacar o rei aqui, simplesmente torre F7 ia começar de novo a repetir os lances, certo? Então também posição de empate. Por isso que aqui, acredito ou não, o maior lance das brancas seria A8 dama, e aí após torre toma em A8, Rb7, ataca a torre, a torre toma o peão em A6, e agora, acredito ou não, as brancas fazem um lance fantástico com esse peão aqui, e aí o lance fantástico é G3, e aí ele recebeu dois pontos de calmação, porque não G4, por exemplo, G4 seria ruim, por causa de, por exemplo, uma possível continuação, acho que a melhor continuação aqui das ananas lá seria, por exemplo, Rb4, atacando, atacando esses dois peões aqui, e aí, lógico, entregar na torre também, né, passar e captando os peões, e aí após, por exemplo, rei toma a torre em A6, rei toma o peão em C5, rei B7, e após, rei toma o peão em C4, rei C6, dando oposição, e após, rei D4, rei D6, rei E4, rei E6, e após, rei F4, atacando o peão aqui, simplesmente, rei F7, não tomando imediatamente, certo, e após, rei toma o peão em G4, rei G8, rei toma o peão em F5, né, e agora, rei toma o bispo em H8, as negras conseguem um empate, através de rei G6, ataca esse peão aqui, então, o peão está totalmente atacado, ele tem que avançar, certo, e aí, para não perder, por exemplo, simplesmente, para não perder, e as negras acabarem, né, avançando aqui seu peão, simplesmente, elas defendem aqui esse camarada, porém, após rei F7, o rei branco está totalmente afogado, e aí, seria um empate após G4, por exemplo, certo, por isso que aqui nessa posição, seguiu na variante principal das análises lá, foi para o porto G3, e aí, após rei B4, né, novamente, entregando a torre para atacar esses peões aqui, simplesmente, é, aqui não vale agora C6, por parte das brancas, seria um lance ruim, tentando criar um peão passado, por causa de torre A5, um lance muito bom das negras, que mesmo após C7, ameaçando a promoção, né, torre C5, aqui, atacando o peão, e após C8, dama, torre toma, torre toma, dama, né, o bispo toma a torre, o rei toma a torre, perdão, e após rei toma C4, rei D7, e agora rei D5, por parte das negras, muito legal, as negras agora aqui, conquistam a posição e conseguem empatar, após capturar esses peões aqui, certo, como a gente viu antes. Então, por isso é que nessa posição, o melhor para as brancas mesmo seria tomar, e não avançar esse peão aqui, certo, e não avançar, simplesmente tomar. E aí, após tomar, por exemplo, após o rei tomar o peão de C5, rei B7, rei toma o peão em C4, rei C6, oposição, segue novamente aquela mesma manobra, só que agora, tem um detalhe, o peão não está em G4, né, o peão está em G3, e aí vai ter tempo para o rei capturar esse camarada aqui, e fazer com que o peão avance, após rei F3, simplesmente rei F7, a gente não captura esse camarada aqui, porque ele está defendido, e após rei G4, por exemplo, rei G6, muito interessante esse lance, com rei G6, e não, por exemplo, já atacar imediatamente, com aquele mesmo tema de empate por afogamento, né, simplesmente aqui G6 logo, e após o rei perder um tempo aqui, tomando o peão, que já não estava aqui nessa casa, que estava aqui, certo, ele perde um tempo aqui, e após rei H7, a gente vai conseguir capturar o bispo que está aqui, preso pelo seu peão, e simplesmente depois avançar o nosso peão tranquilamente, e conseguir promover, por exemplo, se, acho que deixar o bispo aqui, né, por exemplo, tentando voltar com rei, após a gente tomar, por exemplo, tomar aqui, simplesmente a gente volta, e o nosso peão está pronto para promover, bem antes desse camarada aqui, então esse foi o nosso final de hoje, muito interessante, esse tipo de final, que o Oleg Pervakov conseguiu, fazer essa composição, muito interessante, certo, e aí o que é que você achou, comenta aqui embaixo, se você gostou desse vídeo, das análises, certo, e, claro, deixa o teu gostei, se você é novato também, se inscreve para não perder, mais nenhum vídeo como esse, forte abraço, e até o nosso próximo vídeo, valeu.